Música Salve, salve rapaziada Mais um vídeo do canal Sandro da Cavassetti Motovlog Mais um Motoboy Vlog a todos vocês Bom dia, bom dia Vamos para uma entrega aí no bairro Fátima outra vez Eu já fui nesse cliente Agora eu só vou por outro caminho, gurizada Por outro caminho aí para filmar umas roupas diferentes para vocês Mas eu já fui nesse cliente esses dias para entregar umas roupas Agora eu vou de novo Um salve a todos os inscritos do canal Sandro da Cavassetti Motovlog, gurizada Acompanhe aí mais um Motoboy Vlog a todos vocês E aí, como vocês estão pessoal? Tudo de boa? Estamos aí na atividade, em plena terça-feira pela manhã São 9 horas e 4 minutos da manhã, né? Movimentando já a entreguinha Aqui como vocês sabem a gente tem uma rotina Eu trabalho com polimento, com meu cunhado Marcos Somos sócios no polimento, né? E também entrego roupas, né? Para a minha mulher, aí nos clientes dela Ela vende roupas pela internet Como todos sabem, já falei em outros vídeos E eu faço as entregas para ela Aí fechou, gurizada Semáforos, gurizada Ruim com eles Pior sem eles, né? Quem seria de nós sem os semáforos, pessoal? Ia ser onde Deus nos acuda, né? E aí E aí Falamos aqui de Caxias do Sul Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha Estamos a bordo da nossa CB250F Twister Ano 2016, gurizada Cuidado para não arrancar um espelho aí Acompanha essa entrega Acompanha essa entrega Está piscando estragamento Oh, semúforo, tem que fechar, né? E abriu para nós, gurizada Vamos lá Vamos lá, pessoal Caminhão, caminhão Não me fecha, guri Tem que entrar logo ali, pessoal Então nem vou passar esse caminho aí Porque eu tenho que entrar logo à direita aqui Ai, ai, olha só, cara Agora ferrou o bagulho Vamos devagar que temos que Entrar à direita agora Aqui depois Aqui já vamos entrar, gurizada Vamos pegar um subidão do capeta aqui Agora lá, o subidão do gurizada É o bairro Fátima aqui Ah, quer asfaltar o bagulho Está cheio de buraco Aqui está bom agora Ah, essa esquina aqui é uma confusão Do capeta, gurizada Tem que cuidar aqui Que uns para, outros não Para e tem que estar com a olho aberto Está fresquinho hoje, gurizada Não tem sol Está bem nubladinho, né Mas está legal para andar de moto Está bem confortável Não estou passando frio de maneira nenhuma Vamos entrar aqui agora Ih, os caras da Codeca Estão aí roçando o bagulho Aí os caras roçando Caxias é assim, pessoal O pessoal roça aí Nas ruas É na outra Olha, é tudo roçando Eles roçam, cara Aqui, gurizada Já estamos chegando aqui Eu já entreguei aqui Vocês já viram uma entrega aqui Nessa casa Beleza, gurizada Aqui, ó Estamos aí, gurizada Chegamos no negócio Chegamos, gurizada Vou entregar para o cliente agora aqui O cliente tem que fazer o Pix ainda O Pix do valor Bom dia, tudo bem? As roupas da Rose Vamos tirar aqui a sacolinha, gurizada O que cabe na mochila A gente vende moto O que não cabe Tem que trazer de carro Então é isso aí, pessoal A gente volta aí na sequência Fazer a entrega A pessoa aí Depois a gente volta Falou, gurizada Isso aí, rapaziada Entrega concluída Com sucesso Vamos voltar para casa Agradeço quem veio até aqui, pessoal Esse foi mais um vídeo do canal Santos da Cava 7 Motovlog Mais um Motoboy Vlog A todos vocês, gurizada Valeu, pessoal Fui Até o próximo vídeo Tchau